Estamos de volta com o refrão e conosco aqui o Jair Oliveira, que veio se apresentar em Brasília e a gente aproveitou para conversar um pouquinho com ele. Jair, as pessoas muitas vezes não sabem que você além de cantor, compositor, produtor musical, está totalmente envolvido com música, você também é um exímio arranjador, não é? Como é que essa paixão entrou na tua vida? Bom, agradeço pelo exímio, não é? Mas assim, eu acho que na música você pode ter várias paixões dentro da música que não é equivocado, não é? Você pode ter vários casamentos dentro da música, pode ser poligâmico com a música, porque a música oferece várias facetas, não é? E essa coisa de você trabalhar com arranjo é uma delas e é muito legal. É uma pena que aqui no Brasil, algumas profissões dentro da música não são muito bem explicadas para o público. Tem gente que nem sabe o que faz um arranjador ou o que faz um produtor. Tem muita gente que não sabe nem que existe o compositor, né? Porque as pessoas associam muito automaticamente essa coisa de ver o artista e achar que o artista faz tudo na música, além de cantar. E nem sempre é assim, claro que tem muitos artistas aí, muitos compositores que também são cantores, são arranjadores e tal, mas nem sempre é esse o caso, né? Então, aí fica muito aquela questão de tipo, poxa, mas o artista ganha dinheiro com show, mas nem sempre o artista é o compositor, por exemplo, da música. E isso acontece também com o arranjador. O arranjador é um profissional muito importante nessa cadeia musical. É o cara que dá cara à música, né? A uma canção, então, se você tem, sei lá, o seu artista favorito aí, citar um exemplo, a Ivete Sangalo, que eu gosto bastante. A Ivete nem sempre compõe as próprias músicas e nem sempre arranja as próprias músicas, né? Então, tem toda uma cadeia de profissionais que trabalham com música que são tão importantes quanto o artista que coloca a cara para bater ali. E eu gosto muito de todas essas funções que eu desempenho, né? Quando eu estou produzindo, eu estou produzindo com toda a paixão do mundo. Quando eu arranjo também, tento me dedicar ao máximo, porque é um negócio que exige dedicação, carinho, né? Então, não é só você aparecer e tocar e ficar bonitinho na foto, né? Você está inserido em todos os aspectos musicais, né? Exatamente. E a experiência familiar que vai além da casa, né? Você produziu já a disco da sua irmã, tem uma parceria muito forte com os seus irmãos. Fala um pouco disso, assim, dessa ligação que foi além. É, então, eu, com esse meu trabalho como produtor e compositor, arranjador, eu tive a chance de trabalhar com muita gente legal. Inclusive em casa, né? Porque produzi vários discos do meu pai, inclusive o último que ele conseguiu gravar, né? Que foi o samba mesmo, mas produzi aí uns cinco discos para o meu pai, mais uns cinco, seis para a minha irmã. E aí para os amigos também, obviamente, para os meus sócios, né? Para o Simoninha, para o Pedro Mariano, já compus muita coisa, que ele sempre grava muita coisa minha. Então, tem esse lado, assim, de você também ter várias opções de trabalho com as outras pessoas. Porque se você é só, só, só já é muito. Você ser um artista, aquele que você grava as suas próprias coisas e tal, já é um negócio muito legal. Mas você também poder, tipo, compor e poder ceder uma música para outra pessoa gravar é maravilhoso. Eu já tive a chance de ter músicas gravadas, né? Por minha irmã, meu pai, Ed Mota, Pedro Mariano, Simoninha, Neymato Grosso, Tiaguinho. Enfim, muita gente aí gravando minhas coisas e isso é muito legal, assim, como artista, como músico. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar o meu trabalho, não só através da minha música. Muita gente nem sabe, inclusive. Mas, assim, eu fico feliz de saber que eu compartilho minha obra com outras pessoas cantando. Publicidade, eu faço muitas coisas de publicidade que as pessoas nem fazem ideia que são minhas, né? A campanha, por exemplo, de um grande banco da Copa de 2014. E foi, talvez, a campanha que mais teve visibilidade, assim, com a música. É uma música minha, chamada Mostra a Tua Força Brasil. Também de uma marca de carro que teve o Ebert Viana e a Negra ali cantando música minha também. Então, tem muitas músicas aí que estão no dia a dia das pessoas que, às vezes, as pessoas nem sabem que fui eu que fiz. Mas sou eu mostrando o meu trabalho de alguma forma. Ah, que bacana. Você citou aí, é um dos últimos trabalhos do Jair Rodrigues, que é o S de Samba Session, né? O S de Samba Session, assim, vou tentar explicar rapidamente o que é. É um projeto da S de Samba, que é a minha produtora, onde a gente montou como se fosse um programa pra internet. E a gente convida os artistas pra fazerem coisas que eles nunca fizeram na vida, assim. Então, tocar uma canção que eles gostam, mas que nunca gravaram, né? Então, a gente já chamou Zeca Baleiro, Negra Ali, Zoli, Cláudio Zoli. E o meu pai participou dessa primeira temporada. E essa participação foi uma das últimas coisas que ele fez. Ah, certo. Então, a gente acabou tendo esse material, que é um material incrível dele cantando, por exemplo, tangos e boleros. Que ele sempre cantava em casa, mas que nunca gravou. E acho que a última gravação dele, desse projeto, foi a canção Uno. E foi muito legal, assim, porque ele nem teve tempo de ver pronto. Porque nesse processo da gente finalizar o programa, ele faleceu. Mas tá lá, tá a energia dele lá, tá o sorriso dele lá. Claro. E esse programa a gente tem acesso? Como é que a gente... Tem, tem. A gente tem um canal na Vevo, né? Que é... No YouTube, enfim. Chamado S de Samba Sessions. S de Samba Sessions. E se você entrar lá na Vevo, vai ter todo mundo. Não só o meu pai, mas o meu pai tá lá também. Com essas três canções que ele gravou. E aí tem Zeca Baleiro, tem... Tem Cláudio Zolli, Luciana Mello, Wilson Simoninha, Negra Lee. E eu. E eu também. Foram seis ou sete artistas que fizeram a primeira temporada. E agora a gente tá começando a produzir a segunda temporada. Tá bom, Ejai. Novamente vamos dar uma paradinha pro terceiro bloco do refrão. Já, já a gente tá de volta. Você não pode perder esse último bloco que tá bem bacana com o Jair Oliveira. Não sai daí. Tchau.